Como o pompoarismo pode ajudar minha namorada? É porque ela é muito apertadinha. Tem como ela aprender só o solta? Duas pernas e solta. Kátia, eu queria saber se quando o bread é fino, ajuda quando tá começando a fazer os exercícios de pompoarismo. Por que requer mais esforço pro boy sentir alguma coisa? Por que eu não con... Ai, meu Deus, vocês são terríveis. Por que eu não consigo trepar de cabeça pra baixo, gente? Kátia, uma dúvida que eu sempre tive quando a gente fala de pompoarismo é é se quando a mulher aperta o bread em todas as relações tem algum risco de auto... Né, não? Pior que eu nunca respondi isso aqui, velho. Quando a mulher aperta o bread em todas as relações tem algum risco de alterar o formato do meninão? Vou ajudar você Se quiser aprender Aperta e solta Fazer um banho de mim Março, 20 de março, louca! Já se inscreveu? Louca! Eu tô aqui toda de... Como é que é isso aqui que eu tô? Eu sou líder, lógico que eu sou líder. Claro que eu sabia disso. Ó, lógico! Meu povo, vocês tão acompanhando o que a gente tá aprontando aí do Boa de Cama Brasil. Não, se vocês não tão assistindo... Eu tô assistindo meus vídeos pra rir de mim. De tão engraçado que tá. Eu faço meme de mim mesma. Ó, pra você ver. Se você não tá acompanhando, corre lá no Instagram. Pra poder ver os posts, acompanhar as lives. Que tá só, minha filha, ó. O filé da diversão. E conteúdo, né, meu amor? Porque a gente faz isso daqui, mas é sempre com conteúdo. Então hoje, fiquei sabendo que a gente vai ter um Kátia Responde diferente. É isso mesmo, produção? Hoje a pergunta não é no celular. Já tava com ele aqui na mão. Não, não vem aqui, não. Como é que é essas perguntas aí? Meu pais. Urna que a produção vai entregar pra você. Então me dá urna aí, produção. Ô, meu pai do céu. Ó, pra você ver, gente. Eu não vou enfiar minha mão aqui dentro, não. Vocês ficam botando essas coisas pra eu ficar enfiando a mão aqui, ó. Que tiver uma piroca aqui dentro, gente. Ah, é de comum, beleza. Anônimas. Eu quero saber, eu vou tentar adivinhar quem foi que mandou as perguntas. Eu vou ficar olhando pra cara de vocês, assim, ó. Você vai fazer leitura facial, hein? Mas, ó, se você não teve a chance de mandar a sua pergunta, eu quis me dar uma equipe. Eu quis me dar uma equipe. Mas isso aqui hoje é só da equipe. Deixa eu te fazer um convite. Dia 20 de março, louca, tu não esquece, não. Às 8 horas da noite, eu vou fazer um aulão do Boa de Cama Brasil com várias dicas de enganhação. Com várias dicas pra você apimentar aí o seu quarto do líder. Pra você ter o quê? O pijama de R de... Ih, é de Kátia. Eu achei que era o R de Robson. De Xerolaine. Isso aqui é C de quê? C de Xerolaine, minha filha. Que Xerolaine nesse canal é que a gente escreve com CH, a gente escreve com X, a gente escreve com Y. Escreve do jeito que você quiser. A Xerolaine é sua, você que manda nela. No caso, a minha é com Xerolaine original, aí. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você poder participar da incrível aula que eu tô preparando pra vocês. Vou te ensinar aí todos os exercícios do meu curso de pontuarismo de graça. Essa é a boa notícia. A má notícia é que só vai ser uma vez. Perdeu a aula, acabou, já era. Então não perde, dia 20 de março, às 8 horas da noite, aqui neste mesmo YouTube. Então se inscreve pra não ficar de fora. E outra, quem se inscreve recebe uns conteúdos exclusivos, que eu sei. Pode ir? Ai, que medo. Deixa eu ver quem que mandou. Peraí, aguenta aqui. Por que eu não... Ai, meu Deus, vocês são terríveis. Por que que eu não consigo trepar de cabeça pra baixo? É um curso patazão isso aqui, gente. Tá achando que é o Homem-Aranha isso aqui, gente. Sem doer a cabeça. Oh, meu Deus, sem doer a cabeça. Sigo trepar. Porque o sangue vai pra cabeça, louco. Eu, hein. Acho que foi o homem que mandou isso aqui. Eu fui tentar fazer essa presepada com o meu boy. Foi uma girl. Ou não, que a gente tem uns boys que pegam boy por aqui. Ajeitei de tudo nessa empresa. E voltei tontinha. Ah, é girl mesmo. Olha quem será que foi. Olha pra cara delas lá fora. Pensei que ia desmaiar. Tava um pouco empolgada no dia. Porra, minha filha, transar de cabeça pra baixo, né? Louca. Não, ó, vamos... Imagina assim, a pessoa de cabeça pra baixo. Ai, o que que acontece? O sangue vem vindo pra cabeça, gente. Ai, vai dando dor de cabeça. Faltou sangue na xereca pra oxigênio. Mas como trabalha aqui, o quê? É pompoarista. E aqui nessa empresa tem isso. Quem não pratica os exercícios da demissão por justa causa, né? Não RH. Conta aí. Justa causa. Aqui, ó. Tá fazendo exercício? Não. Demitida. Mudei de BCB pro justos. Você tá demitida? Louca. Fica pouco tempo de cabeça pra baixo. É isso que eu tenho pra te dar, entendeu? Que eu tenho pra te oferecer. Ai, o que que eu tava falando? É sério isso, gente. Eu brinco, mas é sério. Quando a gente tá de cabeça pra baixo, o sangue só pra cá. E aí falta sangue na região genital. Quando a gente pratica os exercícios de pompoarismo, tu mantém a lubrificação na região genital. Tá louca? Então dá pra ficar mais tempo de cabeça pra baixo. Olha aí uma vantagem do pompoarismo. Transar de cabeça pra baixo sem perder irrigação. Nunca tinha parado pra pensar nisso. É o sexo homem-aranha. Já podemos inventar uma nova posição aí, ó. Enquanto isso, você vai treinando a sua aranha. É. É. Já vou tornar a aranha pra trabalhar. Kátia, eu queria saber se quando o bread é fino, ajuda quando tá começando a fazer os exercícios de pompoarismo. Porque requer mais esforço pro boy sentir alguma coisa. Quando o bread é mais grosso, qualquer apertadinha já dá pra sentir. Mas no mais fino, se eu não me concentrar, sinto que faz nem cosquinha. É, tamo precisando o quê? Concentrar mais na hora de treinar esses exercícios aí, né, minha filha? Por quê? Quando a gente treina principalmente com o personal, que é aquele acessório que eu indico pra vocês, o personal ele é fininho. Tem por aí, Ju? Olha, até o personal é preto hoje. Hoje nós estamos na vibe do preto, né? Ai, minha coroa tá caindo, gente. Posso balançar a cabeça, senão a coroa cai. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. O personal, ele é um acessório fininho. Então a gente treina com o personal exatamente pra quê? Pra no dia que encontrar um bread fininho assim, desse jeito, a gente conseguir impressionar também. É mais fácil fazer com um pênis mais grosso? É, porque exige menos concentração. Exige um pouco menos de força da musculatura. Quando o bread é mais fininho, a gente precisa dar uma concentradinha, mais nada, meu amor, que uma boa xerolaine pompoarista não consiga, tá? Essa tá na empresa há pouco tempo. Essa daqui chegou agora, entendeu? Essa pergunta é dicionária nova. Essa daqui, ó. Kátia, uma dúvida que eu sempre tive quando a gente fala de pompoarismo é se quando a mulher aperta o bread em todas as relações, tem algum risco de auto... Né, não. Pior que eu nunca respondi isso aqui, velho. Ninguém nunca teve criatividade pra perguntar isso aqui. Tinha que ser da equipe mesmo. Palma essa pessoa que perguntou, quem será? Presta atenção na pergunta da pessoa. Quando a mulher aperta o bread em todas as relações, tem algum risco de alterar o formato do meninal? Você tá achando que isso é uma moeba, minha filha? Você já viu aqueles balão que as crianças chegam em casa que tem farinha dentro? É mó gostoso isso, aquilo. É muito bom apertar aquilo. Aquilo é terapêutico. A gente fica assim, ó. Toda mãe sabe o que é isso daqui. É um balão, balão, bexiga. Não sei como é que chama aí na sua tela. Aí você põe farinha dentro. Aí as tias da escola botam um zoinho, fazem uns cabelinhos e fazem um bonequinho. Menina, aquilo ali, quando as crianças chegam em casa, eu pego o brinquedo deles e fico brincando. Aí tu tá achando que rola é aquilo ali. Não é não, louca. Pode ficar tranquila. Pode treinar, tá? Joguei no ar aqui a informação. Não vai alterar o formato do bread, não. Como o pompoarismo pode ajudar minha namorada? É porque ela é muito apertadinha. Tem como ela aprender só o solta do aperto e solta? Só solta, solta! Olha, vamos lá. Deixa eu fazer uma analogia. Quando a gente vai andar, a gente tem que aprender a andar pra frente, pra poder andar pra lado, pra poder andar pra trás. No exercício do pompoarismo é do mesmo jeito? Então pra gente aprender a relaxar a musculatura, porque sim, tem algumas mulheres que tem um canal mais estreito, que tem uma musculatura mais apertada. Tem algumas mulheres que são mulheres que a gente chama de mulheres vagínicas. Não acho que seja o caso não, tá? Mas tem algumas mulheres que elas são vagínicas, ou seja, tem o que a gente chama de vaginismo. O que é que é o vaginismo? Tem a musculatura vaginal. Na hora que encosta qualquer coisa, essa musculatura ela aperta. E isso causa dor, desconforto na relação pra essa mulher aí. Não acredito que seja o caso, porque como consegue entrar, sair, bababá, bababó, mas achei fofa a preocupação dele com a girl aí, né? Achei bem bonitinho. O que que acontece? Quando a gente aprende a contrair, a apertar, a gente aprende também a relaxar essa musculatura. Então sim, a gente consegue fazer os exercícios pra poder ir relaxando essa musculatura. Mas pra isso vai ter que aprender a fazer o movimento de apertar também, tá? Fala pra sua namorada estar inscrita aqui no dia 20, né? Que eu vou ensinar. Já botou dia 20 de março às 20 horas? Manda o link direto do seu WhatsApp, que no caso você trabalha aqui, você tem. Tô notando o quanto é importante estar sempre acompanhando e estar conectado nas aulas, nas lives, porque até a gente que trabalha aqui tem dúvidas sobre várias coisas. Sempre tem um assunto novo pra gente se interar, né? Tem, super, tem. Isso é super verdade. Então as meninas trabalham aqui já há bastante tempo e sempre aparece dúvida novo. Por exemplo, de verdade, essa daqui de se vai moldar o pênis do parceiro ou não, eu nunca li. E olha que eu já fiz muito Kátia Responde nessa vida, viu? Então a gente tá sempre aprendendo com vocês por aqui, gente. Vamos mandar perguntas sempre, tá? Mais uma? Ixi, caíram. Foi duas aqui. Kátia, uma vez eu fui tentar fazer o pompoarismo no boy, mas fiquei com medo de tirar a camisinha dele. Por quê? Porque eu encho o saco dessas meninas aqui pra usar a camisinha toda hora. Eu, hein? Tem esse risco? Tem esse risco. Tá, incenso. Não vou mentir pra você que eu não tenho. Não, trabalhamos com mentira. Só trabalhamos com verdade. É, senta aí. Dá uma seguradinha na base aqui, assim, ó. Não aperta e arrasta. Dá só uma churada. Não aperta. Imagina na hora que ele for gozar, eu aperto e o trem fica preso na minha pepeca. É, e o pior é que eu consigo imaginar. Não sei por quê. E de quebra, ainda deixa uma criança de brinde. Ó, pra você ver! Pessoal, consciente, presta atenção aqui. Gente, corre o risco de tirar o preservativo? Corre o risco. Mas só quando a gente já sabe fazer umas manobras mais chupitantes, digamos assim. Umas manobras mais uma ordenha, um chupita, um dedilha. Que são movimentos mais avançados que a gente faz aí na hora da relação. Que, inclusive, vou ensinar dia 20 pra vocês aí, tá bom? Então, qual é uma dica interessante aí pra você? Primeira coisa, entendam o seguinte, mulher. A gente não fica fazendo pomparismo o tempo todo da relação. Isso não existe. Ah, tá enganhando, tchaca, 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 e tá lá você. Tchaca, 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 tchaca. Não é assim que as coisas acontecem. Deixa o boy fazer o serviço dele. Tchaca, 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 tchaca. Em um momento determinado, você avisa a criatura, sublimarmente, que vai fazer umas gracinhas ali. O boy, geralmente, quando a gente vai fazer o pomparismo, é importante que o homem esteja parado. Pra que ele consiga sentir o movimento. Porque se ele tá tchaca, 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 você tchaca, 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 nem tu, nem ele estão se concentrando e entendendo o que é que tá acontecendo. Então, é interessante que o boy esteja paradinho, seja em que posição for. Seja em pé na parede, ele tá parado e tu tá tchaca, 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 tchaca. Seja ele deitadinho, tu deu aquela sentada maravilhosa em cima, tchaca, 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 tchaca. Seja na posição de 4, ele é parado, tchaca, 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 tchaca. E você mexe o quadril, então você fica bem paradinho. Que isso é que eu acho sensacional do pomparismo. Como que a gente vê e como que é, na verdade, a relação sexual? Pra gente poder sentir algo, tem que ter uma penetração. Que entra e sai, entra e sai. Ou o cara se mexe, ou a gente tá sentado em cima e se mexe. Ou os dois tão de ca... Tem que ter alguém mexendo. No pomparismo isso não acontece. É um trem de doido. Porque você fala, como é que essa mulher tá parada? O homem fica pensando assim, como é que essa mulher tá parada? E a sensação que eu tenho que ela tá tchaca, 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 tchananhanhada. E não! Parada, plena, diva, musa. Igual eu com essa coroa pra não cair de cima da minha cabeça. Que eu tô me concentrando aqui pra ela não cair. Entendeu? Paradinha. E a gente consegue proporcionar e sentir um prazer indescritível. Então tem que ficar paradinho. Aí, quando tá de preservativo, qual é a dica? Segura na base do pênis aqui com a mãozinha. Ou pela frente, ou por trás. Se você já tá no nível hard, só pra ter a certeza de que a camisinha não vai sair, tá? Tá na posição de quatro, ó. Tá aqui o pênis. Cadê o bread? Tá aqui o pênis com a camisinha. Tá na posição de quatro. Então tá aqui e você vem com a mãozinha por baixo aqui, ó. Segura com os dois dedinhos aqui embaixo. Por debaixo de los testiculations aqui, minha filha. Tá tudo certo. Tudo tem jeito. Se você tiver sentadinha aí em cima dele também, coloca os dois dedinhos. Coloca a mãozinha aqui porque você vai tá parada, entendeu? Não vai ficar se movimentando. Então, quando tiver camisinha e vocês estiverem no nível avançado de treino, é interessante. Dá a segurada no preservativo aqui embaixo. Dá pra fazer um carinho ali, né? Ui, lasboletes! Isso aqui não perde tempo não, hein, garota? Vocês estão bem... Ah, gostei da produção. Tem uma dúvida que... Ah, que eu não li? Que minha prima tava querendo... Certo. O que a sua prima pediu para perguntar? Eu não vou fazer compoarismo na língua do boy. Na língua, velho? Xiu! Imagina, o boy tá lá, parece igual o bom gelado. Isso é pra todos os sexos. Sério, exato. Que tamanho de língua é essa? Deve ser do Kiss. Só pode, porque eu com a minha língua... Minha língua é curtinha. É, a minha língua é. A Kátia vai testar. Não, eu já conheço a língua do meu marido. Não, pensa aqui comigo. O cara vai morrer afogado. Chupou a língua, aí o nariz vai parar. Dentro da xereca da mulher aqui, ó. Enfim, fala pra sua prima que... Não. Meus amores, a gente vai encerrando por aqui. E já sabe, dia 20 de março tem o Boa de Cama Brasil. O link tá aqui pra você poder se inscrever. Vamos conversar a respeito de enhanhação, de pompoarismo. Tem mais dúvida a respeito de pompoarismo? Tipo essa da língua? Essa se deforma? Sempre tem uma dúvida diferente por aqui. Me surpreenda com a tua pergunta. Já vai deixando ela aqui nos comentários. Quem sabe a gente já não separa. Pra botar até no próximo Kátia Responde. O povo fica querendo saber como é que manda a pergunta. Pode colocar aqui no próprio YouTube. Coloca com a hashtag Kátia Responde. E vocês vão mandando por aqui nos comentários. Tá bom? E no mais, você já sabe, meu amor. Um beijo na bunda e até segunda. Tchau, tchau. Se quiser aprender, apertar e soltar, fazer o Boa e Gênero. 20 de março vai ter, de graça um ao não. Venha se inscrever, clique aí, clique aí.